A fruta mais fraca é a Rocket Frutas Nesse vídeo eu vou comer todas as frutas Até chegar na Kitsune, a mais forte de todas E falta só mais um pouquinho Pra chegar no seu vídeo de inscrito Então se inscreve pra gente descobrir Tudo do Blocks Frutas Vou mostrar todas as frutas do Blocks Frutas Começando então pela Rocket Então eu tenho que descer aqui E pegar essa fruta na minha mão E ela vai ser a primeira Porque a gente tem muita fruta por aí Ela não tem nenhum ataque especial Diferente das que eu vou mostrar mais pra frente Mas ela tem um Z né velho Que lança esse canhão de mão O X cara, que a gente taca tipo Vários missiles de cima E o C mano, que é a habilidade mais irada Que é um chutão de foguete né velho E essa é a fruta mais fraca Fora esse voo aqui E cara, deixa eu comer a Spin Essa fruta aqui Ganha um ranking de uma das piores Porque a gente tem que segurar os ataques E mano, o seu dano é muito baixo Sério, em dois NPCs ó Foi mais ou menos dois Foi 2.645 Pra cada E olha que meus status estão no máximo mano Eu dei menos dano que meus status no máximo E uma habilidade ainda segurando Tá, tem o X também velho Se a gente usar, a gente cria um tornado E o C que é a melhor habilidade Porque dá pra gente tacar de longe E olha, é a habilidade mais forte mano Foi 3.800 E o voo tá irado né Mas é uma pena mano Que essa fruta é uma das piores do jogo Mas aqui a gente tem a Shop Mano, essa Shop Ela pode ser até que muito boa gente Porque a Shop Deixa a gente intangível Aos ataques de espada Então esses ataques podem vir aqui Até com habilidade Haki e tudo mano Que eu não vou ser acertado Essa fruta é muito top E é muito boa pra iniciantes tá E aqui a gente tem o Z O X velho E o C também Que é uma força assim Absurda cara Principalmente esse C Ele compete com o C da Rubber E por último o Vogue Não é dos melhores né Mas ela tem essa habilidade insana De desviar de qualquer espada É muito boa pro início né Porque aí você coloca força E também defesa Ai ai Essa daqui É a Spring mano É de ficar careca Eu diria Que ela é uma das piores do jogo E ela pode ser até mesmo a pior Porque ela é pelo menos Um pouco mais cara aí velho Do que a Rocket É pior velho Eu tenho certeza A gente tem dois ataques Que dão dois mil de dano Mano Tem ainda Ah cara Esse C é de chorar Fora o V aqui E o F mano Nossa Olha esse Fly Sério Essa fruta é horrível aqui Principalmente no terceiro Cia Onde que os bosses Ficam bem mais fortes Mas eu tenho aqui A Bomb meu amigo Essa fruta aqui É de respeito Já deixa eu comer ela Porque aí sim A gente vai mostrar O verdadeiro potencial Dessa fruta Ela é muito boa Porque com C A gente cria Um campo minado E ó Pode vir qualquer NPC Mano Que ele vai ser explodido E essa fruta Dá muito dano Eu acho que é a melhor fruta Das comuns Porque depois vem a Smoke E se bem que tá a Smoke ali né Mas a gente também tem o X O Z também mano Que é tudo segurável E principalmente o V galera Que a gente explode E também arranca Uma parte da nossa vida Mas esse ataque Pode chegar a dar Dez mil de dano E o F também dá dano mano Então a Bomb tem muito ataque Aí Agora sim chegou A melhor fruta Né velho Das comuns A Smoke A primeira logia Do jogo Digamos assim E contra esses NPC Não vai nem funcionar né Mas a gente tem o Z O X Que dá muito dano ó Já foi o suficiente Para esse NPC Ser derrotado E o C também Cara Que dá 4200 de dano E é muito open Isso daqui Principalmente o voo Cara Essa fruta É perfeita Para iniciante Porque ela é muito fácil De pegar E é muito forte mano Eu vim até no porto E olha o poder Do Haki Mano É meu amigo O poder da logia Na verdade Deixa eu comer Essa spin aqui E ver aí Essa SP aqui Já vai me furar Ai cara Já me furou Velho 1 e 10 spin É que todos os ataques São demorados né Então você tem que carregar Mano O X Você fica parado Muito tempo E tem o C Também velho Tal Se ele é bonzinho Mas para PVP É meio perigoso Que você erra assim Mano Esse ataque Você fica para sempre Uma bolota né E o V mano O V é bom Vai O V é muito ótimo Até A gente saiu aqui Das frutas comuns E agora vamos Para as Uncomuns Galera Ai deixa eu sair de lá Velho Que os NPCs Estão me atacando E eu tenho aqui A Flame Cara Essa daqui É braba E ela minha Já está despertada E comenta aí A sua fruta favorita Mano Do Blox Truts A que eu mais acho Da hora Para mim mano É a Buda E a Dragon Na moral Essas duas frutas São muito fortes Mas voltando aqui Mano A gente tem aqui o Z Que tem esse ataque azul né Na forma despertada O X Cara E o bom dessa fruta É que todos os ataques Voltam muito rápido E o Vzão mano Que é uma habilidade Muito difícil de errar É boa para pvp É boa para pvp Para tudo meu amigo Então ela é uma das logias Mais fáceis de despertar E também uma das mais fortes Se eu tinha falado Que ali a Spring Era a pior Mano Porque vocês não viram A Falcon Ela consegue ser a pior Mesmo Essa fruta Essa fruta Custa muito caro Mano Eu acho que ela é 350 mil E ela tem só Dois ataques Em área E demora muito Para voltar Mano Com o dado Dessa fruta A gente tem o X Aqui que é em área E também o V Mano Mas o C Só pega um NPC Ai cara Essa fruta é de cacareca Porque nem para voar Ela serve direito Eu vou comer a Ice Eu vou ter que mexer nela Porque o pessoal Usa muito O Senão Despertado Galera Para PVP Sério Esse daqui Ele pode ser considerado O melhor Mano Que ele estuna Galera E é muito fácil De se acertar Assim Mas eu já quero Mostrar ela Na força total Então a gente tem o Z Aqui Que dá para você combar Assim clicando Você viu que o NPC Nem me dá dano O C também Mano Que dá para você Clicar um pouquinho Mas o NPC Volta rapidão E o X Velho Que cria esse Iceberg A diferença do C Não despertado Aquele que eu taquei É que ele fica Mais estunado ainda Então aqui a gente fica Isso nada só um tempinho Galera Mas volta rapidão Agora aquele meu amigo Demora um século Para o cara voltar E por último O V Esse V Aqui Ele é forte E essa é uma das frutas Favoritas Para PVP Hein Cê é louco Depois da Ice Vem aqui Acende Mano Que que fizeram Com essa fruta Velho Ela virou Sei lá Mano Um frutado hot dog Aqui Caraca Mano Virou um cheddar Mano Que que é isso Cara Não Essa daqui Ficou bizarra A fruta Ela é perfeita Para PVP Galera Também Mano A gente tem esse X Que isso não Cara Porque entre os anos E o C Velho Que dá para combar Mas o Sharkman Aqui Aí acabou Galera Você manda um combo Muito fácil Ainda mais com esse Z Aqui Que também é muito fácil De acertar E o V Galera Que é essa habilidade Tipo com areia Com magnetismo Essa fruta aqui É uma das melhores Para PVP Velho E ainda tem esse F O único problema É que ela só acerta Os caras Tudo no chão Né mano Então se ele estiver no ar Você fica meio lascado Mano Que aí fica tipo Dez vezes mais frito Sem acertar Nossa Essa daqui Dá uma nostalgia Mano Porque os meus amigos Jogavam direto Com essa fruta Para PVP Antigamente Sério Era considerada Melhor Hoje em dia Né mano É só da antiguidade Joga com essa fruta Aqui mano Antiguidade reversa E essa fruta Era temida Mano Porque galera Ela tem um teleporte Que é tipo um R Mano E também tem duas habilidades Que stunam Então é muito fácil De pegar o cara No PVP Por exemplo O X mano Que a gente suga E depois dá para soltar o C Mano Que dá para fazer outro stun E aí você imenta Mano O seu estilo de luta Ou arma E tudo mais Então isso é a força Mano Da Dark Cara É muito forte E para finalizar O Vzão Né mano Que o pessoal só ataca de longe De qualquer jeito Que o objetivo é você Estunar o cara Mano Com essa fruta E aí galera A Ice Tem aqui O Clique Também Mano E outra fruta Que vai vir Aí É a Light Que também Tem mais Clique E eu estou Eu acho que na pior Idade Não Não Pera Pera Pior é a Falcon Eu tenho aqui a segunda Pior Velho A do Diamante Cara Essa fruta Podia ser tão Maneira Tanto é que ela tem O rosto do Roblox Lá Mas mano Ela vem aqui Só com dois ataques Mais ou menos E cara Essa fruta No anime Parou o ataque Do Mihawk Mano Essa era para ser Maneira demais Mas a gente só tem aqui O X Né velho O C Também Que a gente taca Tipo Essas pedrinhas Mas ela tem Uma habilidade especial E tem até mesmo Gente que joga Com ela no PP Mas é muito raro Você achar Uma pessoa de diamante Que é o V galera O V galera A pessoa que recebe Esse ataque Fica cega E a tela Fica toda branca E começaram Aqui as frutas raras Mano A Light Zona Ela é muito bonitona E eu tenho que Desabilitar a transformação Ai cara Saí da forma Mano Do diamante Tá Mas essa daqui Ficou muito fofa Velho Olha essa frutinha E essa é muito boa Para farm Mano Que se tem um voo Mais rápido do jogo Ou tinha né mano Que a Kitsune chegou E cara A Kitsune é mais rápido Do que o voo da Light Andando ó A gente tem o Z então Velho ó Que é esse ataquezão Que é um chute mano Gigantesco O X também velho Que stunna Os adversários ó Tá vendo que o NPC Nem consegue me atacar E o C cara Que é esse chutão Ô loco E eu tô com a Humber Cara Olha essa frutinha Já manda pro bojo Eita que nesse vídeo Eu tô ficando barrigudo aqui Aqui eu tenho a Humber E ela tem uma forma né Por enquanto Sem a transformação Eu tenho esses ataques mano Que eles ficam tipo Realmente péssimos mano A fruta aqui do Luffy Fica boa mesmo Quando a gente começa A ativar A transformação do Gertrude Aí o negócio fica sério Que todos os nossos ataques Ficam rápido mano E também bem mais OP Olha isso cara Agora eu consigo esmagar Todo mundo Inclusive com o meu X Que é um teleporte velho Esse daqui é forte tá Esse ataque aqui é brabo E o C mano É mais ainda Eu acho que só ele Dá 8 mil de dano E por último o F Que também fica rapidão mano E dá pra gente usar Pra escalar E ficar de muito mais longe Tô perto dessa fruta Que fruta é essa mano Nossa achei que o NPC Era uma fruta ali Por alguns segundos Calma aí Ah Eu peguei a shop Cara Essa fruta eu já mostrei Não dá nem pra usar Peguei a barreira E essa aqui Tem uma habilidade especial mano Muita gente aqui Fala que ela é ruim Mas ela pode ser até muito boa A gente tem aqui O ataque do Z galera Que dá pra você atacar Através da parede E mano É muito forte Que o NPC não vai conseguir Te dar dano E é muito útil Fala sério mano Os NPC não dá dano E você consegue usar o clique Sério Fica por muito tempo Agora se o bicho soltar Uma habilidade Aí não dá né mano Mas só de funcionar isso Já deixa muito boa Pra farmar E a gente tem aqui Mais 3 habilidades O X velho Que é esse teleporte Que a gente taca mano Tipo um punho né velho Ele copia inclusive O ataque do Luffy galera No anime É muito brabo E a gente tem aqui O ataque da barreira Mano Esse ataque da barreira Que dá pra gente controlar É muito bizarro E por último O Vzão Cara Que a gente traca Vários barreiras Eu não sei O que que é isso Cara Tomara que um dia Vim o rework da barreira Mano Que dá pra ela ser Uma das frutas Mais fortes aqui Tipo é igual A fruta do Luffy Né mano O potencial dela É quase infinito Mano É muito forte Olha a gostezinha De cria Essa daqui Mano Também dá galera Pra vocês usarem Uma estratégia Se vocês forem noobs E tiverem aqui Com essa fruta Mano Ou com tipo assim Level baixo Né Que eu quero dizer Dá pra você combar galera Usando ponto e espada E aí você consegue usar Os fantasmas aqui mano Pra atacar junto Sabe E eles vão dar o mesmo Dando essa espada Ó Que nem eu agora Mudei pro punho Aqui também Então se você tiver O pano de início Dá pra você até colocar Em vida E também em força Velho Ao invés de colocar Em fruta Sabe Porque quando os NPCs Usam o Z Eles vão dar Só um tipo de dano Não vai somar Vezes três Por causa dos bonecos Então eu acho Que combar assim Mano Com estilo de luta Ou aqui Mano Com uma fruta Vai ser bem melhor E pra terminar Mano A gente tem esse X Né véi Que é bem forte O C também Mano Que é um ataque Que a gente segura E o F Que é muito bom Mano Essa fruta Ficou muito melhor E a gente tem A matadora De Cia Bixos Mano Essa fruta aqui Ela é perfeita Então eu já tô comendo O bicho é brabo demais Porque a gente tem Essa chuva de punho De magma Que dá muito dano Olha só O cara saiu ainda Deu quase 12 mil Velho Quase que o NPC Ali foi a mim O X também Cara Que é outro ataque Muito forte Eu acho que é o ataque Mais fraco da magma E olha que a gente Tem muito O C aqui também Que dá 4 mil de dano E o V Cara Esse V destrói Olha o dano E vocês viram ali Subindo E por último O F Mas o meu F É que não tava despertado Que eu já vou colocar Com essa fruta Dá pra você até trollar No server público Mano Com o som do Cia Bixos O F faz o mesmo barulho Velho Na moral Esse daqui É o mais troll de todos Eu sei que você já foi trollado Provavelmente Mano Com uma magma Mano E eu tô nas frutas lendárias Eu acho que é as frutas Que mais tem Olha o tanto de lendária Cara São duas camadas Mano Ganha até das comuns Cê é louco Tá E eu tô com a Quake Cara A fruta do homem Mais forte do mundo Mano A do Barba Branca A mais forte de todos os tempos Aqui Pelo menos aqui do Bloco de Frutos Não é não Mano Aqui Ela tá nerfada Mano Essa fruta já foi bem melhor Tô zoando Mano Já foi bem melhor no anime Porque no Bloco de Frutos Ela nunca foi tão forte assim A nível esmagadora Mano A melhor habilidade aqui É o V A gente cria 4 tsunamis Fora que a gente também Dá um super soco no chão Mano Olha isso Vai 3.300 de dano Só com o soco no chão E ainda velho Tem aqui Os tsunamis Cara É Esse ataque ele é bem forte Mano Mas a gente tem aqui O X também Que tá acabando Esse tremor neles Velho Mais o C Que é tipo O ataque no chão Né A versão do V Só que melhorada E por último O Z mano Que esse ataque é o mais maneiro Velho A gente quebra o cara No soco E foi a primeira Das lendárias Mano Porque agora Eu vou comer a puta A melhor fruta Pra farmar Do jogo Cê é louco Eu já vou me transformar E sair da jaula E a gente tem essa Mega forma Né mano Que dá pra combar Com qualquer clique do jogo E ainda tem o X Aqui velho Ó Toma essa paulada Aqui ó Caraca mano Só foi o socão E ainda tem o C velho Que acertar de muito longe E pra PVP velho O V Que deixa os caras mano Não sabe nem o que que faz velho Esse ataque aqui Deixa todo mundo perdidinho E por último O F mano Que dá pra gente pegar o cara na mão Então essa fruta é bem apelona Mas eu vou comer a Love aqui Uma das frutas aí Que foram refeitas velho Essa fruta aqui era muito paia Antigamente E dessa vez Ela não tá pra brincadeira não mano O Z aqui A gente tá com essa flecha de amor Né velho do cara O X também E a gente consegue estudar também ó Isso daqui é muito bom velho O X é uma habilidade perfeita Que dá pra ser combado Com o best ofrendum mano Um cara que te ajuda E pra terminar né velho A gente tem esse puxão do C E o Fly mano Que dá pra gente atacar E usar as habilidades E spawnou o cara Que joga do São Paulo velho Caraca mano Que isso Eu é que vou comer aqui Outra fruta mano Tchau amigur velho Antes aqui Agora ele vai subir velho Ah não Tchau mano Ó o cara do subiu Oxi O NPC ficou parado aqui galera Aí agora ele sumiu velho Tá certo Tá na hora de usar aqui as habilidades mano Esse daqui Que é Spider Elas são todos ataques seguráveis mano Se a gente segura aqui o X ó Ela dá mais dano O C também mano A gente precisa segurar ó Tanto é que eu me esqueci mano Eu me esqueço de usar essas habilidades direito velho Segurando ó O EV também mano E é muito da hora essa habilidade Porque ela vai mudando a cor De acordo com o nosso hack E eu nem consegui mostrar direito mano Esse NPC fica atacando a gente Na moral velho ó Mas depois aí Do filme do Spider-Man Eles recriaram mano Uma linha agora mano Sério A gente usa uma corda Como locomoção aqui Do Blocks Routes Então isso daqui é muito dirado Eu vou equipar a fruta do Som E mano Tá combinando até com a cor do meu hacke Aqui O negócio tá supimpa demais mano Comi aqui Agora meu amigo Eu sou o Homem Som E literalmente é isso né Porque no One Piece Quando o cara come uma fruta de alguma coisa Ele vira um homem de alguma coisa É bem que isso Então tá legal Vamos usar aqui o Z Que dá pra usar 3 vezes seguidas mano E a gente enche a nossa barrinha ali de tempo E esse é muito da hora Porque dá pra você combar com seus amigos mano Então a gente tem o X aqui Que é esse ataque chamado Fortíssimo O C mano Que a gente cria um disco muito doido Que vai atacando em área E por último o V A melhor habilidade mano Mas aqui a nossa barrinha quando tá enchida A gente ganha galera Velocidade e também uma defesa aprimorada Sério Isso daqui é muito da hora Pra jogar com os amigos E eu vou comer a Fênix mano Olha essa fruta aqui Ela é muito bonita cara Fizeram tipo um Ugly Burgess Literalmente A fruta do pombo é insana Porque a gente tem a maior regeneração de vida do jogo velho Se eu tomo um ataque aqui Eu consigo facilmente me regenerar De qualquer ataque usando o X E a gente tem aqui o Z Que funciona separado Mais o clique velho Dessa fruta Mas dá pra ficar melhor cara Porque na transformação a gente vai liberar As habilidades especiais E mano Só o F aqui já da transformação dá dano Fora que nessa transformação a gente tem o clique O Z também E o nosso C começa aqui A ser diferente velho Junto com o X Porque agora eles deixam tipo o chão tudo pegando fogo E a cura fica bem maior mano O único problema é que essa fruta gasta muita estamina Que nem ali ó A minha estamina já tá acabando velho De novo E a fruta do portal Essa daqui tem muita habilidade especial velho De verdade Primeiro que se a gente começar aqui usando o X A gente consegue dar dano com um clique em qualquer NPC E a gente não sai do mundo sabe E também se a gente ficar aqui no X mano Parado por muito tempo A gente fica invisível pra outras pessoas Então se eu me mexer aqui velho Aí eu vou parar de ficar invisível Então isso daqui é muito bom É cara Essa daqui é uma das melhores A gente tem o F de teleporte Que também dá dano E dá pra você criar um loop infinito ó Do NPC tomando ataque Mais o Z velho ó E o C que dá pra ir pra qualquer lugar Mas por último A melhor habilidade Talvez aí a habilidade mais pra PVP velho O V E você teleporta o cara pra outra dimensão mano Chegou a hora da Rumble meu amigo Essa fruta é das braba Gera uso aqui pra caçar um maltezinho Principalmente os caras que se chamam de skills No bloco struts Então eu tô aqui com a Rumble Mano Esse ataque do V Cara Já é o Prime Literalmente mano Olha esse ataque É o mais brabo de todos Dá 5 mil de dano E ele é gigantesco Sério Você toma uma dessa No PVP mano Você já pode dizer que foi a Mimir Cara Porque você fica estudado por muito tempo E juntando aqui ó Mais 3 ataques velho ó Então essa fruta Ela é muito forte E é uma das favoritas também Do pessoal que joga bloco struts E coitado da fruta da pata mano A mais esquecida Tem gente esperando até o rework Que vai chegar mano Mas não sei quando né Porque meu amigo Essa fruta aqui Ela tá bem fracona E ó A gente taca vários poderes de pata No inimigo mano É essa habilidade Fora que tem esse teleporte E essa entra dentro mano Das habilidades e skills mano Do bloco struts E a gente também tem esse Vzão aqui É cara Fica muito doido mano E qualquer ataque nosso Causa tipo um efeito de pata mano No inimigo Olha isso que da hora E aí Eu vou pegar uma fruta agora De Shujutsu Kaisen Tô brincando A Blizzard Tem a função Expansão de domínio Cara Literalmente Mas enquanto tá carregando Eu vou usar os outros O Z mano Que a gente cria essas Shurikens E taca no adversário O X mano Que faz essa neblina aí Meio que também de furacão O C também é né E o C é bem forte galera Porque ele é instantâneo mano E quanto mais se segura o Z Mais também Shurikens cria Que nem foi dessa vez Mas o V galera É a habilidade mais irada Que a gente consegue criar realmente mano A expansão de domínio da Devasca E por último o F mano Que dá mais dano ainda É cara Essa foi a nossa última fruta lendária Porque essa vai ser a primeira Meu amigo Das Míticas E é a Gravity Que eu já tô comendo aqui A Gravity também dá pra combar mano Segurando o V E depois o X Você prende E taca vários meteoros Cara De uma vez só E o bom é que Todos eles vão acertar Se der Ainda dá pra você lançar Antes do V O C né galera Que é outro meteorozão E cara Essa habilidade É uma comédia né mano Pô Você taca só um meteoro Podia ser até um meteoro Tipo maior né Gigante assim Do que só um Velho É triste Mas depois disso A gente tem o Z E cara Essa fruta Ela é boa Porém ela tem algumas Vantagens Que nem esse C mano É só um meteoro Que você taca cara Pelo menos tinha que ser Um meteoro gigante Mas em compensação O V e aqui O X Eles podem se combar E dar muito dano Olha isso mano Uma habilidade quase Deu nove mil E chegou a braba T-rex Cara Essa fruta É a da atualização E mano É uma das melhores Que tem cara Porque a gente Tem um clique né Aqui Sem a transformação O Z também velho Que vira tipo Esse chute De dinossauro O X mano Que é um puxão Mais o C cara Que é tipo Um slash Meio com dash E o F Que dá pra gente Pular aqui Nos inimigos Mas juntando Tudo isso mano Quanto mais dano A gente dá Vai liberando A transformação Que eu vou usar Agora mano Sai da jaula O bicho Tá online Cara E eu vou tacar O Z mano Aqui ó Olha Esse daqui É do balacobaco Mano Dá muito dano E eles ficam Com essa marca Que se o inimigo Tiver mais distante Mais dano Ele toma E também Tem alguns ataques Que meio que atordam Galera Que é esse Se eu não me engano O C galera Quando você toma Essa mordida O cara Ele fica tonto Mano Sério É muito brabo E por último O F né A versão do F Ali V1 Só que melhor Mais os cliques Que a gente tem Galera Sério E eu ouvi dizer Que tem uma chance Da gente dar 9 mil de dano Em um ataque E o Z galera Ele tem um bug Que se dependendo Do lugar que você acerta Ele realmente Vai dar tudo isso De dano Galera Mas eu não acertei Aqui né Senão seria mais E vambora Pra mamute Mamute no bi Cara Come essa fruta E essa é das brabas Mano A mamute só não é perfeita Porque ela também Não tem clique Mas aqui galera Na transformação A gente tem né O bom dela É que a gente sempre tem A transformação Ela é infinita E juntando esses ataques Do Z e o X e o C Mano É difícil de você encontrar Alguém que jogue Sozinho com elas Porque o V Tá sempre disponível Mano Isso daqui É bem forte Porque a gente libera O clique né Mais o Z Que a gente taca Vários cortes O X também É bem forte Mano Mas o que o pessoal Usa mesmo Também pra farmar É o VF Aqui ó Porque a gente consegue Meio que dar dano infinito Né O problema é que ele foi Nerfado Mano Ele não funciona mais Igual antigamente Que ficar arrastando Os NPC pra sempre Ó Uma hora Eles saem E por último O C mano Que a gente vai usar Aqui cara Que é bem OP É tipo o X Do dinossauro Mano Que a gente dá Uma mordidona E por último Mano O pulo Cara O pulo dessa fruta Também dá dano E aí eu cheguei Na favorita De muitos Cara A famosa Dogi Dogi no Mi Cara Essa fruta É a do Katakuri Mano E tem muita gente Que gosta Inclusive eu mano Essa fruta É tipo perfeita A gente tem um clique Aqui Só o clique Que não é bom Né mano O clique tá Meio nerfado Mas a gente tem O Z Que é esse ataquezão Que é muito fácil De acertar O X Que tem duas Variações de ataque Mano Então ela tem um segredo Se você vir aqui ó No chão E puxar o X Velho Ele vai virar outro ataque Agora o C Já não tem mano É a mesma coisa O bom é que nesse modo Você fica imortal Em penúltimo V mano Essa habilidade Também é bem quebrada E o bom dessa fruta É que todos ataques Se combo mano É muito fácil E também tem um F Né galera O F juntando aqui Também é bem forte Que dá pra gente ficar No modo rosquinha Tá acabando Minhas frutas E essa daqui É a Shadow Cara Ai a Brava Cê é louco E aqui A gente tem mais uma barrinha Mano De recarregamento Mano Eu amo essa fruta Porque o Z Você fica tipo assim Invulnerável mano Quando você tá usando Essa fruta ali Inclusive ela é meio bugada até O X também Dá pra seguir o outro jogador Mas o C mano Que rouba a vida Enquanto isso Vai enchendo a nossa Ombra Mere Velho ó Que é o outro ataque Que dá pra gente soltar no V E quanto maior a barrinha Maior é o ataque do V mano Como vocês tão vendo ó E por último Fly Então essa fruta é boa pra tudo mano Pra PVP Pra voar O ruim eu quero ver mano Acerrar esse Z no PVP Que ele é meio difícil Mas se acerta cara Aí acabou Ai cara Eu peguei uma fruta do terror Da ranqueada Eu testei as vezes galera Essa fruta E eu percebi que o X Ele é teleguiado Se for em player Cara Então ela é muito boa Ó Um ataque aqui Deu 7 mil de dano mano Ô Você não vai encontrar outra fruta Eu acho que tão forte assim Que dá muito dano em uma skill Velho Literalmente Porque olha isso A gente cria a poça Que vai dando cada vez mais dano Além disso Ficar no chão Contra essa fruta Pode ser mano A morte Literalmente Porque tudo né Deixar assim Com poça E quanto mais poça dessa fruta né Mais dano de veneno Ela vai dar Carreguei a forma máxima mano E esse V é supremo O F fica teleguiado cara Pra PVP Esse daqui é muito roubado Sério É tudo muito bom mano Que a gente vai criando tipo Muito mais poça Do que o normal O X também velho Cria esse negócio De veneno gigante cara E é muito dano mano Essa fruta aqui Ela é OP demais velho Até o C também Que deixa tipo Até ela turva no PVP Então é muito roubada mano Contra inimigos assim E depois aqui Tá vendo A gente tem a control mano A control Caraca velho Essa fruta aqui Ela vai ter um rework Então eu tenho que começar A economizar ela mano Porque um dia eu sei que vem né Mas por enquanto não chega A gente só taca aqui mano As habilidades mesmo O X mano Taca essa pedra E também dá pra gente mover mano As construção É bem da hora velho Mas na moral Eu tenho um ataque Que é muito bom também Pra farmar galera Não esse C Mas esse em um V Porque tudo que tiver Nessa área da control Vai tomar dano Então a gente consegue Pegar ele inteiro Tá vendo que tá cortando Cara Isso daqui É o maior range Eu acho que Do Blocks Que tem de uma habilidade Em área E por último C mano O C é meio triste velho Mas assim Tem outras habilidades melhores Como o V mano Que eu acabei de mostrar Que era tipo Supremo negócio E o teleporte então O teleporte é OP demais Pra PVP mano Eu quero ver você Pegar um cara de control É irritante demais Depois disso A gente tem a Spirit Aqui que eu vou comer Ela mano E ela tá bem pequenininha As frutas outras Tão tudo gigante mano E eu não sei por que Que a Spirit Tá tão pequena E a Spirit Mano É diferenciada Cara Essa fruta É muito boa Porque ela tem Um lado do bem Meio que o lado do mal Ali E se a gente segurar Aqui o clique No lado azul Ela vai spawnar Esses bichinhos Que ajudam né O porquinho Cara Vai dar velocidade Agora a estrelinha ali Vai dar vida mano Então são duas habilidades Perfeitas aqui né Cara E do lado vermelho Pra PVP Também pode ser usado Velho Porque a gente cria Esse negócio de fumaça Que dá dano E também mano Uma árvore Que estuna Fora isso Ainda tem o sapão Que puxa Os nossos inimigos Cadê Eu sou a preso da sorte Aê Veio ele E olha isso mano Você não precisa nem de habilidade É só os bichinhos Que vem aqui Na fruta Já é o suficiente Depois disso A gente tem os ataques Normais né Ainda por cima Cara Essa fruta aqui É muito roubada mano Olha a nossa velocidade Aqui E eu taquei já As três habilidades mano Fora o Vzão Cara O V também puxa E dá um danão Depois de mostrar Essas frutas Super OP Ai mano Dá até dó De gastar uma fruta Dessa Porque vai chegar E depois O rework Cara Essa fruta Promete ser uma das mais apelonas É a Dragon Galera E na V1 Ela é bem fraquinha até mano O que é forte na V1 mesmo É que aqui A gente tem esse C né No modo destransformado Digamos assim Depois tem o Z Que também é bom Mas o X Ele é meio difícil De acertar galera E com isso mano Essa é por enquanto C a transformação Porque eu vou me transformar Daqui a pouco Agora na forma Na forma do Dragão Cara Essa é a Brava A gente ganha 85% de defesa Nessa forma Mano A gente troca Qualquer habilidade Sério E a gente tem aqui O Z Que fica realmente Com um range maior Cara Tem uma diferença Ó Nessa forma por exemplo Eu consigo atingir Ali velho Agora sim Na transformação Sem a Dragon Vai ficar menor o range Depois disso A gente tem esse X Cara O X pra mim mano É a melhor coisa Da Dragon Porque aí mano Dá pra você pegar E você solta esse ataque E cara Faz uma explosãozona E o C também É muito bom Pra quando você Tiver recebendo um ataque Mano Que aí você solta ela E quem for pra cima De você Vai tomar esse dano E tirando isso Essa é a do Dragão Né Que pelo parece Vai ficar mais forte ainda Que o Blox Roots Eles querem fazer Galera Que a Dragon Volte ser a mais cara Do jogo Então provavelmente Vai ser mais forte Até mesmo Que é a Kitsune E também tem a Click Comi a última cara Leopard E essa daqui também Não tem barrinha Pra transformação Então todos seus ataques Aqui São muito bem bolados Cara Porque qualquer um Vai dar dano Mas com o V galera Aí o bicho pega Porque a gente começa A ter Click Também o Z E o X Essa fruta é muito boa Pra qualquer coisa Pra PVP E também aí Pra farmar Porque ela tem tudo Mas essa daqui É até que bem simples Porque eu peguei A Kitsune Cara A fruta mais cara Do jogo Atualmente A mais forte Valendo 8 milhões Mano Bora comer Já vai aqui De jantas Cara Eita Que essa fruta É forte demais E a gente tá Por enquanto Com uma cauda E os nossos ataques Eles são assim ó Bem fraquinhos Né galera A gente tem aqui O X também Mano O C aqui Que também é Essa mini Bicho dama E o F Velho Mas conforme a gente Vai aumentando As nossas caudas Né Dando dano Nos nossos inimigos Vai aumentando A nossa força Dessa fruta Que nem agora Eu consegui a segunda Ó Já tô mais rápido E os meus ataques Continuam a mesma coisa Só que quando eu ganho A terceira Agora meus ataques Deixam os inimigos Queimando Mano E por último Na forma máxima Quando a gente tem O Vzão Aí o bicho pega Cara Porque a gente tem tudo O Click Que vem O Z também Fica bem mais forte Porque agora a gente Faz tipo um dash No cara E ainda Ataca outra Bicho dama O X mano Que é mais maneiro ainda E o C velho Que tipo Cria essa explosão Gigantesca Mas ainda A gente tem mais coisa Né velho O F também E cara A gente fica muito rápido Nessa velocidade Se a gente equipa O acessório Que dá mais speed Mano A gente fica tipo Na velocidade Da Mink V3 Com habilidade Cara Saca só nisso daqui E olha que eu nem tô de Mink Então essa é a melhor Fruta do Bloco Fruta atualmente Tem click Dá pra você Soltar habilidade E tudo se comba Velho Ela é perfeita Mas comenta aí Mano A sua fruta favorita Porque mano Cara É até difícil De não falar Que é a Kitsune Porque mano Essa fruta É o Drip Puro